E aí galera, tudo certinho? Como é que vocês estão? Tô aqui novamente, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Um vídeo de segunda-feira que fala sobre missões O nosso Missions One One Então, espero que vocês gostem bastante Já deixem o teu like E se no final vocês curtirem, compartilhem com a galera Que eu sei que essa mensagem vai ser meio poderosa Bem, vamos dar Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 Diz assim, ide pregar o evangelho a toda criatura Então esse é o grande mandamento que Jesus deu pra nós Que é a gente ir falar do amor dele Que é a gente ir e falar das boas novas E teve várias pessoas, cara Algumas da história Que entenderam esse chamado Entenderam essas boas novas E acreditaram naquilo que Deus colocou nos seus corações Acreditou naquilo que Deus estava falando com eles E foram pra cima E no final conseguiram o resultado E ainda continuou Então hoje eu tô aqui pra falar Sobre movimentos missionários A gente que tem interesse nesse assunto Que tem esse chamado Busca Conhecer como Exercer esse chamado E uma das coisas principais É você saber dos movimentos missionários no mundo Você saber qual é o lugar específico que você vai E hoje eu vou falar de alguns movimentos Um dos principais E deixar algumas informações pra vocês Beleza? Vamos lá Então é claro né Não tem como falar de movimento missionário Sem começar com um dos mais famosos que existe Que é a Jocum Que em inglês é Iwan Que é a sigla Y-W-A-N Significa Jonas teve com a mission É Jovens com a missão Em português Ele foi fundado por Lauren Cunningham Em 1960 E ele Começou o ministério né Com uma frase Que é a frase né Uma das frases Que a gente sempre escuta por aí Muitas vezes não sabe de onde que vem Que é Conhecer ele E fazê-lo conhecido né Know him And make him know Com essa frase Que Deus colocou no coração dele Ele entendeu Que ele deveria De começar A movimentar essa questão De missões E ele e a sua esposa Eles fundaram em 1960 A Jocum A Iwan E começaram os trabalhos missionários Hoje a Jocum Ela tem Está em cerca de mais de 160 países E a Jocum Ela sempre Foca muito né Em Programas de discipulado né Para que você aprenda Como Dispular as noções E depois disso Você vai para o Comissionário Que é os outreach E nesses outreach Você executa tudo aquilo Que você aprendeu E é muito interessante Porque eles estão né Mais de 60 países Então eles estão praticamente Não no mundo inteiro Mas em boa parte dele Então existem várias localidades Para ir E existem vários tipos De programas Então né Tem Vários tipos de DTS Que eles chamam Que é o Discipleship Training School Que é a escola Discipulado deles Então É bem interessante Existem vários programas É um É bem estruturado né Que te dá um bom suporte E isso é bem interessante Principalmente quando você Está começando É A pesquisar Seu ouro E está pensando Em fazer missões E eu vou deixar Um vídeo aqui em cima Para vocês Que é um vídeo Do próprio Loren É Loren É Falando né Respeito do que é Ser um missionário E é bem interessante E um vídeo Motivacional Eu vou deixar também Mais informações Aqui nas descrições Né Do site dele De como ir atrás Beleza Vamos para o próximo O Iris Ou Aris Ou Iris Tanto faz O Iris Global Ele é um movimento Missionário também Que ele começou em 1975 Quando os fundadores Depois de terem completado Os seus Bacharelados E mestrados Eles sentiam A necessidade De começar a fazer O fundador Ele veio de uma família De missionários De Hong Kong E da China E ali pelas províncias E ele sentiu Essa necessidade De começar Esse movimento No início Era só Iris Ministries E hoje É Iris Global Porque ele já está Envolvendo em bastantes países Eles têm mais de 35 bases Em 20 nações Então Informações E o IPED Não sei se mudou Mas com certeza Deve ter mudado Deve ter mudado Deve ter aumentado E ele é um movimento Muito interessante Aqui no Brasil Ele tem Em Fortaleza Uma base E é bem legal E é bem legal Que eles trabalham Bastante com A questão Das meninas Em prostituição Situação de prostituição E faz um trabalho Muito interessante Lá em Fortaleza Eu vou deixar também Um vídeo aqui em cima Para vocês verem É um vídeo bem interessante Que fala lá Da base Em Fortaleza Então um vídeo em português Isso vai facilitar Para vocês E é bem legal Outro movimento O Shards of Grace Ou As Margens da Graça Em português Shards of Grace É um movimento Que começou com King Balmer E a sua esposa Eles tiveram Uma visão profética A respeito do Brasil Que ele seria Pai de muitas meninas No sentido De realmente ser O pai que elas não tiveram De acolher Elas Ele e a sua esposa Tiveram essa visão E concordaram Entenderam Que eram de Deus Acreditaram nessa visão E vieram para o Brasil Em Recife E começaram Lá um movimento Shards of Grace É um movimento Focado em trazer Libertação E restauração Para principalmente Nessa área Das meninas Em instituição De prostituição E o que eles mais falam É assim Levaram o amor Então literalmente Eles vieram para libertar Essas meninas Daí que a gente sabe Que no Nordeste Tem muito turismo sexual Então eles Vieram para libertar Essas meninas Através de Jesus Com certeza Mas eles também vieram para equipar A igreja do Brasil Assim como eles falaram A gente vê Muitos líderes de movimento Indo para lá Fazendo seus retiros lá E aprendendo muito com eles Então é um movimento Então é um movimento muito legal Para você pensar Se você tem interesse Principalmente se você tem Se chamado Para esse tipo específico De libertação E é muito legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Esses são alguns dos movimentos Que eu já ouvi falar Que eu pesquisei E se você curtiu Dá o teu like aí E compartilha Com a galera Deu um trabalhinho Até fazer esse vídeo Mas espero que tenha realmente Trago bastante informações úteis Para vocês Para que seja O pontapé inicial Aquele empurrãozinho Para você pesquisar mais Sobre o assunto E ir atrás mesmo E é isso Estamos aí Estamos juntos Vamos para cima E não se esqueça Eu não estalho E não se esqueça